Música Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do médico Marcos Tiaraju, símbolo do programa Mais Médicos no Governo Federal aqui no Estado. Para entrevistá-lo, contamos com a presença do coordenador de jornalismo da rádio FM Cultura, Fernando Rota, do repórter do portal Sul 21, Yuri Miller, e da jornalista Naira Hoffmeister. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv Marcos, nós encerramos o bloco anterior com uma pergunta do Fernando Rota. Eu pedi para... Fernando, pode retomar, por favor? Claro. Então, Marcos, resumindo o que eu tinha te perguntado no fim do bloco, eu queria saber se você acha que o tipo de jovem que está hoje nas nossas faculdades, que ainda é um tanto quanto elitizado, e isso acaba se refletindo no tipo de atendimento que a gente tem depois, que eles se formam. E independente isso de política pública que esteja sendo feita pelo governo, independente de querer levar os médicos para o interior ou não, porque as escolhas que eles acabam fazendo, acaba, querendo ou não, indo um pouco pela remuneração. Claro. Eu acho que, se a gente parar para refletir um momento, de quem é que tem acesso à educação básica, digamos assim, acesso a isso, já começa a desigualdade por aí. Quem é que tem acesso a boas escolas hoje? Não são os jovens pobres. Os jovens pobres têm acesso ao ensino público, muitas vezes professores mal pagos, mal incentivados, infraestrutura da escola não é adequada para incentivar, para despertar no jovem aquela busca pelo conhecimento, e uma situação social que faz o jovem ter muitas vezes a educação de forma secundária. Ah, eu preciso sobreviver primeiro. Barriga vazia, muitas vezes, não permite o indivíduo seguir nesse caminho da educação. Então, a desigualdade já começa por aí. Para entrar na universidade, a maioria dos jovens de classe média ou de classe, digamos assim, de forma geral falando, que têm acesso a recursos econômicos, eles estudam muitas vezes em escolas particulares. A gente sabe que existe uma diferenciação do ensino particular, por toda essa questão econômica, da estrutura, do incentivo, e a classe social a que pertencem esses indivíduos que vão estudar na escola particular, com os indivíduos que estudam na escola pública, a classe social que eles pertencem e a estrutura que eles têm para estudar. Logo depois, existe uma concorrência para entrar na universidade, que é, enfim, vem buscando-se formas de transformar isso no Brasil, mas, de forma geral, quem é que ingressa na universidade pública? Que são as universidades que dispõem de recursos, de incentivo do governo federal, que dispõem de, muitas vezes, uma estrutura melhor do que as universidades particulares, professores mais capacitados, muitas vezes, do que universidades particulares. Aqueles que estudaram em escola privada vão para a universidade pública. E aqueles que estudaram em escola pública, se quiserem fazer alguma faculdade, vão ter que trabalhar o dia todo para juntar um dinheirinho no final do mês e fazer um curso superior, que não pode ser um curso elitizado, porque tem que estar dentro do salário, enfim, tem que estar dentro do orçamento do indivíduo, dentro daquilo que ele pode pagar. Então, a desigualdade começa desde o início e depois ela só se reforça na universidade. Quem frequenta as universidades hoje é, de fato, aqueles que têm acesso a recursos econômicos. Por isso que eu digo que o que determina o que o indivíduo vai ser não é a sua capacidade individual, mas é a sua situação social que determina. Então, de fato, quem vai para a universidade hoje, na sua grande maioria, faz parte de uma elite. E aí as pessoas vão para a universidade com que sentido? É de assumir um compromisso social? Ah, vou buscar o conhecimento para ajudar a melhorar o meu país, para ajudar a melhorar a minha sociedade? Não, as pessoas vão para a universidade porque se prega por aí que quem tem um curso superior vai ganhar bem, tem uma determinada posição na sociedade e eu quero manter aquilo, aquilo que a minha família me aportou, eu quero manter. Então, as pessoas muitas vezes vão para a universidade com essa ideia de ah, eu vou ter um curso superior, eu vou me manter no meu meio social. E a universidade muitas vezes ela peca no sentido de não ir contra isso, de não preparar o indivíduo para cumprir uma função social. Muitas vezes a universidade, qual é a função dela hoje? É preparar para um mercado. Eu vou formar engenheiro para o mercado, vou formar médico para o mercado, vou formar isso para o mercado, vou formar aquilo para o mercado. Então, o indivíduo já vem com aquela mentalidade, vai para a universidade absorver conteúdo técnico, ensinamento técnico e vai para a sociedade buscando o seu espaço no mercado de trabalho. Mas então, dentro desse tema... Só se segue reproduzindo isso. E aquele jovem que veio de classe mais humilde, que conseguiu trabalhar o dia todo para pagar um curso que não é elitizado, ele também, depois de formado, ele diz, ah, eu preciso sobreviver, eu preciso buscar um espaço no mercado de trabalho, eu preciso buscar um bom emprego, porque é isso que a sociedade prega. Tu tem que ter um bom emprego, tu tem que ter uma boa posição, tu tem que comprar o melhor disso, tu tem que comprar o melhor daquilo, enfim, tu tem que ter uma determinada estrutura na tua vida para tu ser supostamente feliz. O que é uma falsa informação muitas vezes, mas que os indivíduos acabam reproduzindo. Então, acredito que há falta, há elitização nesse sentido, e não só a elitização, mas o papel que a universidade não cumpre de formar o indivíduo com uma função social é o que vai determinar depois a ação desse indivíduo na sociedade. Se eu venho para a universidade sem compromisso social, a universidade não me lapida, não me aponta, oh, moçada, por aqui, por ali, o país precisa disso, precisa daquilo, vocês podem contribuir nisso ou naquilo, o indivíduo vai sair mais deformado do que ele entrou, porque ele vai só pensar em ganhar dinheiro, vai só pensar em manter uma determinada posição. E a sua postura social, logicamente, que não vai ser contrária a isso. Então, por mais que o governo depois pense em programas, né, ah, política para isso, política para aquilo, mas não tem uma, enfim, tu tem um programa, mas tu não tem profissionais que preencham com aquele perfil, tu não vai conseguir fazer esse programa andar. E tu acha que o paciente faz essa distinção no teu dia a dia, sim? Eu acredito que sim, só para completar isso, pegamos agora a questão do programa Mais Médicos, que a gente vem falando. Em primeiro lugar, o governo federal abriu vagas para os médicos brasileiros preencherem as vagas do programa Mais Médicos. Poucos foram os que se inscreveram, né, ou seja, porque o programa Mais Médicos é para levar os médicos para o interior, trabalhar na atenção básica. Será que os médicos, né, graduados aqui no Brasil, sem querer ofender ninguém, foram preparados na universidade para ir trabalhar na atenção básica, foram incentivados a isso? Enfim, conversando com médicos, colegas por aí, eles dizem que não, que não são incentivados. Que, de fato, durante a faculdade de medicina, tu é incentivado a fazer uma super especialidade, porque dá status, vai crescer o nome do indivíduo, o indivíduo vai ser reconhecido socialmente. Ah, medicina de família? Ah, tá bom, médico de família, né? Uma coisa sem valor, não dá status, vai ficar lá trabalhando na comunidade, ou seja, a universidade não cumpriu esse papel. Então, por mais que o indivíduo venha de um meio, se a universidade cumprisse o papel de lapidar e dizer, ó, talvez é por aqui, por ali, as coisas fossem diferentes, o resultado fosse diferente. Mas como a cadeia produtiva, digamos assim, do profissional está deformada, está defasada, está com deficiência de qualidade, digamos assim, o resultado que nós vemos aí no dia a dia é isso. sobre a questão do atendimento no dia a dia, né? O que a gente aprende em Cuba? Tratar o indivíduo como um ser humano independente da raça, da religião, da posição social, enfim, tratar como uma vida humana, com carinho, com amor, com atenção. Muitas vezes uma boa conversa resolve mais do que muitas coisas. Então a gente procura dar atenção, conversar, deixar que o indivíduo expresse a angústia que ele está trazendo. Muitas vezes ele não vem doente biologicamente, digamos assim. Ele vem com uma carência afetiva, né? Ele vive numa situação, muitas vezes, de dificuldade, está sem emprego, está sem alimento, está com algum filho doente, o marido que está mal, o esposo que não consegue emprego e tal. Então aquilo adoece o indivíduo psicologicamente. Então muitas vezes o nosso trabalho no dia a dia ali vai no sentido de resolver com as demandas dessa população no sentido de compreender em que sociedade ela vive, que meio tu vive, de que meio tu vem. Ou seja, compreender o ser humano no contexto biológico, psicológico e social. Isso é o que Cuba nos ensina. Que não basta simplesmente tu ficar atrás de uma mesa, por favor, passe, ah, perfeito, está aqui. Não, precisa conhecer com quem tu está tratando, de onde vem aquele indivíduo, por que ele veio ali. Muitas vezes ele vem se queixando com uma determinada dor e no final da conversa se dá conta que aquela dor não existe. Na verdade, o que ele queria era que alguém escutasse ele naquele momento. Mas eu acredito que no dia a dia a população sente esse diferencial por isso, porque não é que a nossa formação seja, digamos assim, melhor, para não fazer comparações, porque eu disse que não ia fazer isso no início. Mas Cuba nos ensina a assumir um compromisso social no dia a dia, com aqueles que necessitam, com aqueles que vêm solicitar o teu serviço. Então, dentro dessa perspectiva, voltando a essa questão da formação, daria para a gente dizer que hoje, atualmente, no Brasil, então, por exemplo, trabalhar, um médico para trabalhar no SUS tem que ser um idealista ou um sujeito formado numa universidade tradicional também pode ter, se despertar, digamos, para essa função? Eu acho que sim, eu acredito que o indivíduo determina o seu destino, né? E por mais que a universidade, muitas vezes, possa não cumprir esse papel ou o meio social do qual o indivíduo é originário não tenha determinado nisso, o indivíduo pode chegar em um determinado momento da sua vida e assumir um compromisso. Não, como teve exemplo de médico... Mas seria uma exceção? Algumas pessoas podem ser isso, vou pegar o exemplo de um médico aqui que trabalhava em Porto Alegre, tinha o seu consultório, quando soube do programa Mais Médicos, começou a trabalhar no programa porque entendeu o compromisso social por trás disso. Ou seja, ele era de uma classe favorecida, já trabalhava como médico, tinha o seu consultório consolidado, mas despertou e disse, ah, vou cumprir uma função social importante, vou ajudar aos que necessitam. Claro, foi uma exceção. Agora, no dia a dia, eu acredito que nós não podemos viver simplesmente de exceção, é preciso fazer coisas que modifiquem isso. Você mencionou das cotas e tal, que muitos criticam, mas isso vem permitindo a muitos jovens de classe pobre estudar. É uma medida que vai resolver o problema da educação no Brasil? Não, mas para aquele indivíduo que não ia estudar, que ia ficar muitas vezes disposto à criminalidade, ao tráfico de drogas, esse indivíduo foi para a universidade, foi estudar. Então, esse é um a mais que vai ser um indivíduo que vai aportar positivamente para a sociedade. Mas, nesse sentido, até, desculpa, houve um acirramento grande entre os conselhos e o governo federal, depois da chegada do Mais Médicos, houve tentativa até de barrar o programa, de questionar a revalidação e a licença para que atuassem aqui. E como restabelecer esse diálogo, de alguma maneira, para que o governo federal, conselhos, que querendo ou não têm representatividade, alcançam um bom número de médicos, para que cheguem, então, as medidas a longo prazo, as medidas mais definitivas e estruturais para melhorar a saúde no Brasil? Acho que é assim, tentando unir as duas perguntas ali para concluir. Acredito que, para não viver de exceções, é preciso que haja uma mudança na política de formação dos indivíduos. As universidades começarem a assumir um papel, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, assumirem o seu papel em conjunto, construir isso com as universidades, e modificar a forma como o indivíduo vai sair no final do processo, para que a universidade cumpra essa função de apontar para o indivíduo, não determinar, mas apontar para ele com informações, no dia a dia, ali na sua graduação, para que ele diga, para que ele de livre espontânea vontade, diga, não, vou assumir tal caminho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Acredito que deve começar uma modificação geral, uma modificação geral, que deve começar desde o processo de ensino do indivíduo. Não adianta depois só criar programas e falar, não, os indivíduos vão fazer tal, vamos cumprir tal função. Não, tem que começar lá desde a origem. Para começar desde a origem, também tem que começar a modificar a atenção básica. Permitir o acesso a uma educação de qualidade básica aos que hoje não têm acesso a isso, para que depois, a longo prazo, tu modifique. Estamos falando que isso vai acontecer daqui para amanhã, não. Estamos falando de anos. Mas, se se começar a pensar, como projeto de governo, que isso é uma prioridade, que isso deve ser uma política, que a sociedade precisa ir se transformando, que os indivíduos contribuam para o avanço da sua sociedade, nós estamos falando que, então, daqui a alguns anos isso pode acontecer. Se não, seguiremos vivendo de exceções. Com a sua pergunta, existiu essa dificuldade no debate, mas eu acredito que muitos médicos que são apoiadores do programa Mais Médicos, não são contrários a isso, esses estão abertos ao debate. Com os conselhos de medicina, enfim, o governo deve buscar a forma de debater, de retomar a conversa com eles, até porque podem cumprir uma função importante, desde que compreendam que a medicina deve estar a serviço da vida e não a serviço de interesses corporativistas.